Estamos aqui no Pelotão do Parque dos Poderes, o 9º Batalhão de Polícia Militar, onde há aqui uma grande apreensão de cigarros. No total, são 1.804 pacotes. Foram necessárias 4 viaturas para que pudessem caber todos esses pacotes. Produtos oriundos de países, como por exemplo, Paraguai ou então Bolívia. Todos foram apreendidos em uma estrada vicinal no município de Rio Negro e estavam dentro deste carro aí. Os policiais foram acionados, foram lá e constataram essa informação. O indivíduo abandonou esse carro que vocês puderam filmar, numa estrada vicinal próxima a Rio Negro e abandonou com pane mecânica. Populares viram o carro abandonado, chamaram a polícia, a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Militar lá da cidade de Rio Negro, deslocaram até o local. Quando verificaram o veículo, observaram que dentro do veículo havia uma quantidade enorme de cigarros. E o condutor não estava no local. Assim, a polícia acionou o guincho, conduziu o veículo até o Pelotão de Rio Negro e daí já efetuou o boletim de ocorrência, realizou o boletim de ocorrência junto à delegacia de lá, já para tomar as providências cabíveis e conduzir esse veículo juntamente com a mercadoria e os cigarros apreendidos aqui para a cidade de Campo Grande e posteriormente ser entregue na delegacia da Receita Federal. Muito obrigado, então, tenente. Então, o carro ficou apreendido, também vai para a Receita, assim como os quase 2 mil pacotes de cigarros. Rodrigo Santos, para o Povo, na TV.